Esta é uma grande peça de artilharia russa, um monumento fundido em bronze em 1586 em Moscou pelo mestre fundidor de bronze russo Andrei Shoukov. O canhão é feito de bronze e pesa 39.300 kg, tem um comprimento de 5,34 m e seu cano tem um diâmetro interno de 890 mm. Nunca usado em uma guerra, o canhão traz vestígios de pelo menos um disparo. Entre os séculos XVII e XVIII era mais chamado de canhão de bombardeio, já que os morteiros da época tinham comprimentos de cano de não mais que 2,5 calibres ou 3,5 no máximo para morteiros de longo alcance. Os projéteis esféricos de ferro fundido localizados na frente do canhão, cada um pesando aproximadamente uma tonelada, foram produzidos em 1834 como decoração e são grandes demais para serem usados no canhão. E segundo a lenda, os projéteis foram fabricados em São Petersburgo e pretendiam ser uma adição humorística e um símbolo da rivalidade amigável entre Moscou e São Petersburgo. Música